No lugar de veículos e pedestres, o que se vê pela avenida Joaquim Nelson, que liga os bairros de Seu e Alto da Ressurreição, na zona sudeste de Teresina, é uma grande poça de água, resultado da forte chuva. O alagamento da avenida teve origem logo após uma lagoa que fica atrás daquela cerca transbordar. A força da água é tão forte que rompeu a porta daquela empresa. A área foi isolada, mas mesmo assim funcionários de uma fábrica próxima resolveram enfrentar a correnteza para chegar ao trabalho. Já outros não arriscaram. Esse caminhoneiro vai ter que esperar para descarregar a mercadoria na empresa que teve as dependências invadidas pela água. Até segunda-feira, eu acho. Segunda. E haja paciência, hein? Muita. Tem que ter muita. Não é pouca, não. Já tinha visto isso antes? Aqui no Teresina, não. Deu a vez. Chuva desse jeito aqui? Pai Deus, você tá doida. Seu Luiz, morador da região, disse nunca ter visto uma cena como essa. Ela já havia sido. Muitas vezes ela já transbordou, mas não com essa quantidade de romper e ficar nessa situação.